Toda a noite a mexer Essa bunda, essa anca Tu vais ser o meu navio Eu vou ser o teu mar Não para de naufragar Toda a noite eu vou-te remar Em alto mar Dentro da pista de dança Vou levar-te a rebolar Na minha valsa Senta a minha vibe No teu corpo, no teu coração Bebe, levanta os pés do chão Ah, ah, vai passar grande furacão Sai da ilusão Do curto e de ano Vou levar-te ano a ano À lua e ao céu Bebe, quero ver-te todas as noites Sem ver Ah, ah, yeah Sem ver Sabes, se fosse o universo Dava-te a lua Se fosse o jardim Dava-te milhões de flores sem fim Se fosse o universo Se fosse o universo Dava-te a lua Se fosse o jardim Dava-te milhões de flores sem fim Porque Bebe, ama o teu marido E GHP estão aqui contigo Vem mexer teu rabo, teu estrado Rebola, movimenta, representa comigo Bebe, ama o teu marido E GHP estão aqui contigo Vem mexer teu rabo, teu estrado Rebola, movimenta, representa comigo Sabes, se fosse o universo Dava-te a lua E o deserto Se fosse o jardim Dava-te milhões de flores sem fim Se fosse o universo Dava-te a lua E o deserto E se fosse o jardim Dava-te milhões de flores sem fim Isto é improviso E música decorada Isto é improviso E música decorada Bebe, ama o teu marido E GHP estão aqui contigo Vem mexer teu rabo, teu estrado Rebola, movimenta, representa comigo Bebe, ama o teu marido E GHP estão aqui contigo Bebe, ama o teu marido Bebe, ama o teu marido Bebe, ama o teu marido E GHP estão aqui contigo Vem mexer teu rabo, teu estrado Bebe, ama o teu marido Bebe, ama o teu marido E GHP estão aqui contigo Vem mexer teu rabo, teu estrado Rebola, movimenta, representa comigo Bebe, ama o teu marido Vem mexe Yeah, no stress E ainda vim põe o MC na casa Vai tudo ficar em brasa Baby, ama o teu marido Então, o teu marido É o teu marido E a arreba Eu ou Auto